Quem pode operar para eliminar o grau dos óculos? Teoricamente, todo paciente que tem miopia, hipermetropia e astigmatismo pode ser submetido à cirurgia refrativa ou à cirurgia laser para eliminação do grau dos óculos. É óbvio que cada paciente necessita de uma avaliação minuciosa como cirurgião especialista em cirurgia refrativa e necessita também passar por exames para se saber a curvatura da córnea, a espessura da córnea. Afinal, existem casos que não podem ser operados. Eu preciso de uma superfície ocular simétrica, eu preciso de uma espessura da córnea que seja operável e eu preciso, do mais importante, da vontade do paciente de eliminar os seus graus dos óculos. Dois quesitos são importantíssimos para a cirurgia refrativa. Idade mínima de 18 anos e grau sem se alterar dos óculos por duas consultas consecutivas. Com a topografia da córnea, observamos a superfície, a curvatura e a regularidade da córnea. Na tomografia corneana, ou pentacã, reproduzimos mais uma vez a superfície corneana, avaliamos a espessura da córnea e vemos os mapas de elevação anterior e posterior. A vontade do paciente é o mais importante no momento da decisão cirúrgica. Pacientes que estão confortáveis de óculos ou de lente, o que a maioria das vezes é raro, não tem necessidade de fazer cirurgia. A cirurgia elimina, no dia a dia do paciente, a necessidade do uso dos óculos e das lentes. Gostou desse nosso vídeo? Quer saber mais sobre todas as áreas da oftalmologia? assista aos nossos outros vídeos no nosso canal, Centro Oftalmológico Belotstock.